Ela gosta muito de viagem, vodka, te equilibreja Mas sempre quando chama uma mina, escuta que o namorado não deixa Nunca foi por qualquer conversinha que o coração dessa mina balança Mas se bem que não é culpa dela, se o dedo dela não curte aliança Mas é fácil de ver que sozinha, ela rouba qualquer cena Mas dessa vez não vai tá sozinha, porque toda loira tem sua morena E fazer elas de namoradas, isso todo mundo quer Manda passar outro dia, que a frase do dia é Amiga, parceira, só se for amiga solteira Amiga, parceira, só se for amiga solteira Livre e louca, curte a vida E o melhor vou te dizer Não só sabe suas loucuras Mas vive elas com você Amiga, parceira, só se for amiga solteira Amiga, parceira, só se for amiga solteira Amiga, parceira, só se for amiga solteira